Hoje no Conquiste Resultados nós vamos falar sobre o modo de cena especial da sua Canon SL2. Acompanha aí! Olá, eu sou o Gil Carvalho e você está no Conquiste Resultados. Hoje, dando sequência às instruções de como operar melhor a sua Canon SL2, eu vou entrar aqui num modo que existe nessa câmera, que é chamado de modo de cena especial. Mas antes de eu começar a falar do modo de cena especial, eu queria pedir uma coisa pra você. Aproveita que você está aí e já se inscreve no nosso canal, ativa o sininho pra receber notificações do nosso canal, porque tem muita coisa legal aqui no Conquiste Resultados. Muito bem, o modo de cena especial é um dos modos que você encontra aqui no seletor de modos da sua câmera Canon SL2. Você que tem um celular já deve estar acostumado que no seu celular lá tem aqueles modos de cenas específicas, por exemplo, pra você tirar foto de comida, pra você tirar foto de um grupo, de uma paisagem. A mesma coisa acontece aqui na Canon SL2. Esse modo de cena, o SCN, vai permitir que você utilize presets, ou seja, configurações pré-programadas que existem aqui na sua câmera, para fazer fotos de retrato, fotos de criança, fotos de cenas e movimentos, movimentos, paisagens, comida, fotos em contraluz e outros modos que eu vou mostrar aqui neste vídeo. Então vamos aqui no menu da câmera, eu vou mostrar pra vocês como acessar o modo de cena, quais são os modos de cena e para cada um deles eu vou enumerar algumas sugestões de disparo, perfeito? Muito bem, então, assim que você escolhe no seu seletor de modos o modo SCN, você vai ver aqui no seu LCD esta tela indicando que você está no respectivo módulo. Para entrar aqui, então, você pode tocar em escolher cena ou usar o botão Q que está aqui do lado. Eu vou tocar e aí você já entra em todas as opções que nós temos aqui no modo de cena especial. Aqui no lado esquerdo você vai ver alguns ícones e aqui no lado direito a explicação de cada um deles. Eu vou percorrer todos eles aqui inicialmente e depois eu vou passando um a um para que vocês possam saber a finalidade de cada um dos modos. Então você tem o modo retrato, você tem fotos em grupo, você tem paisagem, você tem desporto ou esporte ou cenas em movimento, você tem o modo para fotografar crianças, o modo que ele chama aqui de grande plano, que na realidade é o macro, o modo comida, o modo luz de vela, o modo retrato noturno, o modo cena noturna portátil e o modo HDR em contra-luz. Muito bem, então, o primeiro modo que a gente vai ter aqui vai ser o modo de retrato. E, assim, em linhas gerais o modo de retrato é para que você possa tirar fotografias de pessoas onde você quer ter o fundo desfocado e mais realce no rosto da pessoa, na pele, no cabelo, nos olhos, ou seja, é aquele retrato tradicional. Existe uma definição clássica de retrato em fotografia, que é um pouco mais abrangente que isso. Se você quer conhecer essa definição, deixa aí nos comentários, que eu posso fazer um vídeo explicando mais sobre o que é um retrato em fotografia, mas aqui, em linhas gerais, o retrato que está sendo falado aqui é fotografar uma pessoa com fundo desfocado. Muito bem, uma vez estando no modo, você clicando em OK, você vai ter, então, as opções. O brilho, que é você vai ter uma cena mais escura ou mais brilhante. Na realidade, você está ajustando a compensação da exposição. Você pode fazer aqui também o tipo de disparo que você quer obter, ou seja, se você quer um disparo único, um disparo contínuo, com temporizador e outras coisas mais. E aqui também a questão do flash. Aqui, nesse módulo, o flash está programado para ficar no automático, certo? Mas você pode forçá-lo a ficar desligado ou sempre ligado, mas normalmente é no automático. O próximo módulo que tem aqui é o fotografias em grupos. Então, esse modo é adequado para fotos de grupo e assegura que todas as pessoas ou várias pessoas do grupo fiquem focadas. É o que diz aqui a dica na nossa câmera. Se você for utilizar modos manuais na sua câmera, para que você possa fotografar pessoas em grupo e obter a máxima nitidez ou o máximo foco das pessoas, você vai ter que trabalhar com uma abertura um pouco menor. Ou seja, você vai ter que aumentar a profundidade de campo. Então, na realidade, esse modo foto de grupo faz exatamente isso. Ele faz uma adequação da abertura, mais ISO, mais velocidade e forma tal que você consiga fotografar um grupo e nesse grupo a maioria das pessoas estejam em foco. Vamos ver as opções que tem aqui. Temos praticamente as mesmas opções lá do modo de retrato. Ou seja, você vai ter a opção de escolher o brilho, vai ter a opção de escolher se vai querer um disparo único com temporizador e vai ter também a questão do flash que vai estar programado para ser disparado automaticamente. Em princípio, você não vai ter controle do flash, perfeito? A próxima opção que nós temos aqui é fotografar paisagem. Então, paisagem você precisa também ter uma profundidade de campo maior, ou seja, tudo que está no fundo da sua cena tem que estar devidamente nítido, assim como o primeiro plano também tem que estar nítido. Então, aqui você vai ter que usar também aberturas menores para que a profundidade de campo seja maior. E aqui no modo paisagem, diferentemente do modo de retrato e no modo de grupo, de fotografia de grupo, você vai ter somente as opções do brilho e a opção de disparo, do modo de avanço ou drive mode, que são disparo único, disparo contínuo ou coisa parecida. O próximo modo ou módulo é muito procurado. Muita gente pergunta aqui no canal para mim, eu vou fotografar esportes, cenas em movimento, corrida. Como é que eu faço isso? Existem configurações do modo manual que são mais precisas, que vão lhe garantir resultados bem legais, mais satisfatórios. Porém, você, se não quiser se preocupar com o modo manual, pode utilizar aqui o modo de esporto ou cenas em movimento. Ou seja, ele é feito para fotografar motivos em movimento e tem a questão do disparo contínuo. Vamos ver então aqui as opções. Também só tem as opções de brilho e também a questão do disparo. Se você quer contínuo, se você quer ele um disparo simples ou contínuo. Logicamente, nas recomendações de disparo que eu vou falar logo em seguida, é recomendável que você utilize o modo de disparos contínuos. Mas o interessante aqui, nesse modo de esporto, é que a câmera vai fazer com que a velocidade do obturador seja a mais adequada para fotografar aquelas cenas em movimento. Então, para você aí que sempre pergunta para mim, existe um modo rápido aí para eu fotografar cenas de esporte, cenas de ação, de muito movimento rápido? Então, está aqui o modo de esporto dos modos de cena especial da Canon SL2. A próxima configuração é uma das mais procuradas pelas pessoas aí, que é para fotografia de crianças, como fotografar criança. Então, também existe esse modo pré-programado para captura, né, de imagens de crianças em movimentos. Vai haver um disparo contínuo e vai manter os motivos focados. Porque o grande problema de fotografar criança é exatamente isso. Elas nunca param e quando você fotografa, fica sempre aquele borrão. Então, esse modo de fotografia de crianças que tem aqui na câmera vai te auxiliar nessa tarefa, facilitando a sua vida. Bom, agora, semelhante ao módulo de retrato e o módulo de fotografia em grupo, você vai ter as opções de brilho, a questão dos disparos e também o flash incorporado, ele já vai estar na opção de disparar, assim, automaticamente. A nossa próxima opção, que aqui na câmera é chamada de grande plano, nós chamamos aí, genericamente, de macro. Ou seja, é para você fotografar objetos pequenos, como flores, insetos, ou seja, aquela fotografia mais próxima, mais perto do motivo. É por isso que é chamada de grande plano e que nós chamamos de macro. Vamos ver as opções que temos aqui. Temos o controle de brilho, o controle também do drive mode, ou seja, disparos únicos ou contínuos ou temporalizados, e também a questão do flash, que também tem aí a sua configuração ajustada automaticamente pela câmera. O próximo preset que nós vamos encontrar aqui agora é o que nós encontramos também na maioria dos nossos celulares. É aquele preset que nos ajuda a fotografar comida, ou seja, tudo aquilo que tem fotografia de culinária, que dá um aspecto mais fresco e mais vibrante aí quando fotografamos comida. Nos celulares mais modernos, aí você vai ver que esse modo comida está bem sofisticado, porque você consegue, inclusive, fazer, assim, um aumento ou diminuição da área que você quer dar mais destaque na hora de fazer a fotografia. Vamos ver as opções que tem aqui. Aqui nesse preset nós temos uma novidade que é você poder escolher a tonalidade de cor que você quer dar na sua fotografia de comida. Você pode querer uma tonalidade mais fria, que é o tendendo aqui para o azul, ou uma tonalidade mais quente, que é tendendo aqui para o vermelho. Além dessa opção, você vai ter as opções de brilho, o controle de disparo e o flash, tá ok? O outro preset que podemos encontrar aqui é o modo de luz de vela. Muito útil para quando você vai fotografar, por exemplo, aquela cena de aniversário onde tem uma pessoa apagando as velas, onde está tudo escuro e você tem somente a luz ali das velas em cima do bolo. Normalmente, esse tipo de cena, se você vai utilizar a sua câmera sem prestar atenção nos ajustes, você vai ver que a luz das velas acabam borrando a cena. Então, no caso aqui, esse módulo aqui de luz da vela, ele vai preservar, então, a qualidade da sua fotografia, fazendo o balançamento da luz entre pessoas e a luz de vela. Nós vamos ter também as opções de tonalidade de cor, ou seja, cenas mais quentes e mais frias. Você vai ter o brilho e você vai ter a questão dos disparos. Aqui, no caso, o flash sempre será acionado, então, por isso que não tem a opção aqui de você trabalhar com o flash incorporado. A próxima opção é a opção de retrato noturno, ou seja, você vai fazer fotos de retrato com cenas noturnas e muito iluminadas no fundo. Você pode ver o exemplo que está aparecendo aí na câmera, é aqueles casos que você tem o motivo, no caso aqui, a moça, que você quer fotografar o motivo, e atrás do motivo tem uma luz muito intensa e à noite. Então, nesses casos aí, esse módulo é o adequado para que você fotografe e faça um retrato noturno. Mais uma vez, é um facilitador da sua vida, já que para você fazer isso na câmera, no módulo manual, você vai ter que prestar bastante atenção a vários ajustes, vai ter que trabalhar bastante a questão do flash e também vai ter que estabilizar bem a sua câmera. E aqui, no caso, a câmera tenta quebrar o nosso galho fazendo esse módulo automaticamente para nós. As opções que você tem de ajuste aqui, você tem o brilho e o controle do drive mode, ou seja, disparos únicos ou contínuos. Aqui, sempre o flash vai entrar em ação. Bem, vamos agora então para o penúltimo preset que temos aqui no módulo de cena especial da sua QMS L2. É o chamado de cena noturna portátil. É para que você possa fotografar cenas à noite sem a utilização de um tripé, sem utilizar um tripé. Então, a câmera aqui vai fazer quatro disparos consecutivos, normalmente vai disparar o flash e você vai ter a composição dessas quatro fotos que foram tiradas em uma só, para que fique a foto mais equilibrada possível. É bom lembrar que quando você estiver fazendo cenas noturnas, você vai ter que deixar a velocidade do obturador bem lenta. E isso pode levar a sua foto a ficar bastante tremida ou até mesmo fora de foco ou borrada. Então, um dos grandes cuidados que você tem que ter quando estiver fazendo fotos de cena noturna, com velocidades de obturador bem baixas, é você sempre estabilizar a sua câmera num tripé. Aqui no modo de cena noturna portátil, ele vai tentar então contornar todos esses fatores que poderiam danificar a sua fotografia e vai tentar aí, por meio dessas quatro fotografias, fazer a melhor composição de uma cena noturna sem você utilizar um tripé. E aqui nós temos então as opções de brilho, a questão dos disparos, se vai ser único e contínuo e flash incorporado. Muito bem, aqui então chegamos no último preset que você tem incorporado na sua Canon SL2, que é o modo de fotografias em contraluz, onde você utiliza o chamado HDR. É aquelas situações em que você tem o seu motivo e ele está bem na frente de uma grande janela, de uma grande fonte de luz, principalmente durante o dia. Então, o que normalmente acontece se você tirar uma foto sem ajustar os fatores de exposição? O seu motivo, a pessoa que você quer fotografar, vai ficar totalmente sub-exposta, ou seja, a imagem dela vai ficar escura, enquanto o fundo vai ficar totalmente claro. E no caso aqui então, você querendo então que a foto da pessoa fique equilibrada, ou seja, ela apareça bem iluminada, da mesma forma que apareça também o fundo da janela, que está tendo em contraluz, então você vai utilizar esse modo de contraluz em HDR. Ele vai reter mais detalhes em áreas brilhantes ou escuras, ou seja, vai trabalhar melhor os alcances dinâmicos da cena. E semelhante ao módulo anterior, ele vai fazer três disparos consecutivos, ou seja, vai tirar as fotos e compor em uma única foto. Nas opções desse modo, você vai ter apenas a opção de escolher se vai querer um disparo único ou um disparo contínuo. Muito bem, acredita então que eu já tenha passado com vocês aí todos os módulos de cena especial que você encontra na sua câmera Canon SL2, assim como você vai encontrar em outras DSLRs da linha da Canon. É bom lembrar que esses módulos aqui não fazem milagre, perfeito? Eles não vão substituir o trabalho que você vai fazer com ajustes manuais, com uso de tripé, com uso adequado do flash. Mas eles vão servir aí como uma espécie de atalho para você rapidamente fazer fotografias em situações aí bem peculiares e até mesmo difíceis de se fazer a fotografia. E então esses módulos vão ajudar. Outro detalhe importante também que eu quero ressaltar é que, por exemplo, esses módulos como módulos de retrato em que você vai esperar aí um desfoque de fundo, não esperem muito desfoque se você estiver utilizando a lente do kit, porque ela é uma lente que tem aberturas não muito elevadas, ou seja, ela tem uma abertura em 18mm de 4.0 e em 55mm de 5.6. Então você não consegue desfocar tanto o fundo assim como se você estivesse utilizando uma lente 24mm de 2.8 ou uma 50mm de 1.8 ou uma 50mm de 1.4, por exemplo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo onde eu falei sobre o módulo de cena especial. A pergunta que eu faço para você, qual o modo que você viu aí no vídeo que é mais útil para você? Qual aquele que você estava esperando aí saber utilizar para poder empregar aí no seu dia a dia? Deixa aí nos comentários que vai ser bem legal a gente saber qual o modo que é mais adequado para você, perfeito? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado! Obrigado!